E fala galera, Kingkau na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, no vídeo estamos aqui de volta no Minidese Plus. E no vídeo de hoje, irei dar início à nossa série, à nossa nova jornada aqui de gameplays no Minidese. Que aí vai ser a nova atualização do Minidese Plus, né? Atualização que eu trouxe semana passada pra vocês. E com as novidades e tal, algumas novidades essas. Que são os novos itens, os novos desbloqueáveis, que são esses itens aqui. Que nosso objetivo é ser desbloquear eles. E também o novo personagem, que é esse aqui, ó. É Mike, o designer. E basicamente o que a gente precisa pra desbloquear esses itens aqui, é zerar o jogo cinco vezes. São cinco itens, e a gente precisa finalizar o jogo, chegar até o final, lá e fugir daqui da ilha cinco vezes. Porque pra cada item é um tipo de personagem diferente. Gente, o primeiro item aqui que eu espero dar, são personagens de classe comum novato. Aqui são de dificuldade normal. Esses são de veteranos. E aqui, veteranos, veteranos também. E o cartão, que é o principal item que a gente precisa. A gente precisa de personagens do nível lenda. Ou seja, basicamente eu vou fazer um gameplay, até desbloquear pelo menos um personagem legend. Um personagem veterano. E conseguir zerar o jogo, até desbloquear todos os itens que a gente precisa. Então basicamente é isso. Eu vou iniciar a gameplay aqui. Eu desbloqueei alguns personagens, porque eu tô jogando em off. Coisa que eu vou fazer também. Eu vou jogar bastante off, porque se eu jogar apenas em vídeo vai demorar muito pra conseguir esses objetivos. E aqui eu desbloqueei o Polaco. Eu achei ele um personagem muito interessante, por causa do loot inicial dele. Então basicamente é isso. Eu vou apertar aqui, iniciar uma sobrevivência no modo lenda. E vamos tentar finalizar a primeira vez. Se eu não me engano, finalizando o coelho aqui. A gente já consegue desbloquear um dos itens. Eu não lembro qual item exatamente é. Mas a gente já consegue desbloquear um. Que é o isqueiro. Na verdade é o isqueiro. A gente já consegue desbloquear o isqueiro. Basicamente é isso. Faz muito tempo que eu não jogo o Minidizita, a tropa. Inclusive, eu posso dar um pouquinho ferrujado, mas eu acho que desaprender de fato eu não desaprendo. Então aqui está começando a jornada nova. É o nosso primeiro episódio da nossa série. Eu não sei qual nome eu vou estar dando ainda. E olha o que eu já encontrei aqui. Já encontrei a Vector. Que é a nova arma que foi adicionada. Ela vai pegar munição de .45. Ela tem um dano baixo. A precisão baixa também. Ela tem uma cadência maravilhosa de tiro. Mas eu vou continuar com a Spotted por causa da munição. Já encontrei uma granada aqui. Um pouco arriscada, mas eu vou pegar. Para esse início é interessante. Faz muito tempo que eu não ensino um novo survival aqui no Minidizita. Eu espero que vocês gostem. Essa semana eu me peguei me perguntando por que o Minidizita ainda continua sendo relevante. Às vezes eu penso em parar de gravar o Minidizita. Já pensei várias vezes. Mas por incrível que pareça, eu gravo aqui para vocês. Vocês curtem muito. E por mais que seja um jogo já bem antigo. Ou seja, de certa forma, possa ser já bem ultrapassado. Vocês curtem. Pedem vídeos. E é isso. Eu acho que vocês estão me dando um apoio muito grande. Nas séries aqui do canal. Nos vídeos de Minidizita. Eu acho que eu sou um dos poucos youtubers que ainda permaneceram no Minidizita. De fato, gravando, trazendo conteúdo, inovando. E eu só tenho a agradecer o apoio de vocês. E pedi para vocês me apoiarem mais. Crescer essa comunidade nossa aí. Trazendo mais membros, mais sobreviventes. Uma forma também de vocês ajudarem. É participando do servidor do Discord. Olha só o que eu já encontrei aqui de início. Isso aqui é muito bom. Participando do nosso servidor do Discord. Lá vocês podem conversar com muitas e muitas pessoas. Muitos outros jogadores de Minidizia. Lá tem mais ou menos 150 membros. Ou um pouco mais. Estamos aí rumo aos 200 membros lá. Lá tem muitas dicas. Tem como se jogar conversando em cal com outros jogadores. E tudo mais. E a novidade que muitos e muitos de vocês esperavam. Eu trago nesse vídeo de hoje. Que é. Eu irei reabrir o grupo do WhatsApp. O grupo do WhatsApp que eu criei há bastante tempo atrás. Se eu não me engano foi no ano de 2020. Ou foi no ano de 2019. Eu criei ele. É bem antigo já. E ali foi onde tudo cresceu. Foi o... Como é que eu posso dizer? O ponto de partida para o crescimento da comunidade do Minidizia. E eu tive que fechar o grupo. Por questão de... Tive que fechar o grupo por questão de ataques. Alguns membros que foram removidos. No caso, maldosos. Que fizeram alguma coisa. Quebraram regras. Acabaram colocando o link do... Do grupo. Em alguma espécie de fórum. Que eles faziam ataques no grupo. Entravam. E postavam conteúdo... Indevido. Se é que vocês me entendem. E eu acabei tendo que trancar. Esse grupo está trancado. Já tem mais ou menos um ano. Se eu não me engano. Tem bastante tempo que o grupo está fechado. Apenas para um... Um pequeno número de pessoas. Se eu não me engano. Hoje em dia o grupo tem... Cerca de... Cinquenta... Não sei. Cinquenta membros. Ou menos. E tem muito tempo que não entra membro. Pelo fato de que... O link dele não está aberto. E muita gente pergunta aqui. O porquê e tal. E eu nunca entro em... Certos detalhes. Mas hoje eu estou explicando. Por conta de ataques. De... Membros que já entraram. Sei lá. Simplesmente pessoas... Maldosas. Que fizeram ataques no grupo. Eu tive que fechar. Mas hoje eu estarei reabrindo. O grupo. O link. Eu vou estar deixando o link. Na descrição desse vídeo. Vocês podem ir lá. Assim que acabar o vídeo. Vocês podem ir lá. Eu estarei reabrindo o grupo. Só que eu estarei utilizando a estratégia. Que vai ser. Abrir o grupo durante um determinado tempo. Então fiquem de olho na comunidade do canal. Que eu vou estar deixando lá. O tempo em que o grupo ficar aberto. Nesse tempo eu vou monitorar quem entra. Quem sai do grupo. E aí depois eu fecho. Então eu vou fazer isso de tempo em tempo. Eu vou deixando um certo tempo o grupo aberto. Depois eu fecho. Para dar oportunidade de novas pessoas conhecerem o grupo. E movimentar mais a comunidade. Eu estou dando mais uma oportunidade a vocês. Então eu peço muito que vocês que irão entrar no grupo. Zelem pelo grupo. Ajudem a manter o grupo em ordem. Postem conteúdos interessantes. E... Isso tudo vai fazer com que o grupo dure muito mais. E que vocês consigam ter um local para vocês conversarem. Postarem suas ideias. E tudo mais. Então basicamente é isso. Ó. Já consegui um loot interessante aqui. É... Nesse momento que eu estou jogando para desbloquear itens e tudo mais. Eu vou estar utilizando o glitch. Aqui ainda não vai ser uma sobrevivência totalmente pura sem glitch. Faz muito tempo que eu não jogo com glitch também. Eu não sei. Pode ser que eu não use. Mas eu acho que vai ser interessante. Vai adiantar bastante o nosso lado. Para a gente conseguir desbloquear os itens que a gente precisa. E depois quando a gente estiver com tudo desbloqueado. E que a gente conseguir finalmente desbloquear o cartão. Que eu ainda não lembro exatamente a funcionalidade dele. Mas eu queria que seja para alguma função dentro do bunker. É... Depois que a gente conseguir desbloquear o cartão. A gente faz uma sobrevivência totalmente pura sem usar glitch nenhum. Então é basicamente isso tropa. Bora lá. Eu tenho que... Fazer um rush mais rápido possível para a quarta ilha. É porque é lá na quarta ilha que eu consigo desbloquear o personagem veterano que eu preciso. Eu preciso desbloquear um personagem veterano rápido. Calma aí. Eu tenho três munições aqui na Glock. Dá para... Dá para se virar aqui de boa. Não quero. Outra cola epóxi. Isso aqui serve para a minha mochila. Como eu já tenho uma aqui. Eu vou pegar essa outra. E essa outra eu deixo para utilizar... Utilizar de glitch. Encontrei já o que eu precisava. O machado. Outra pedra de amolar. Eu já vou dar um jeito aqui no meu... Meu machado com uma. E vou pegar esse outro. Como o machado gasta muito mais rápido aqui no Mini Desi Plus. Eu tenho que ficar de olho para não perder o machado antes de conseguir cortar a tora de lenha que eu preciso para avançar. Esse aqui já vai ser interessante. Já não vai ter problema com fome. O recomendado aqui agora é avançar logo... Sai logo dessa região aqui. Só tem três tiros. A gente tem curativo aqui então está tranquilo. Deixa eu tirar minha mochila aqui e minha roupa. Nada que me interesse aqui. Vamos avançar agora rumo à direita do mapa. Para a gente já passar de ilha o mais rápido possível. E sem muita demora. Aqui vai ser basicamente o rush mesmo. O objetivo principal aqui é desbloquear a personagem. E para isso a gente precisa avançar. Rushar o máximo possível. Conseguir equipamento militar em breve. É isso aí. Vamos lá. Olha aqui. Eu não tinha percebido esse... Caramba. Dois ataques e dois sangramentos. Eu estou percebendo que o sangramento está ficando muito mais constante aqui nessa atualização do Plus. Está sangrando muito rápido o nosso personagem. Isso é meio chato, né? Tem uma boa área do mapa ainda que eu não explorei. Mas eu não vou demorar muito nessa ilha. Eu foco aqui em uma exploração. Na explorar tudo. E ser objetividade. A gente conseguiu logo os loot que a gente precisa. A avançar de ilha. Desbloquear os personagens. E tentar... De certa forma, zerar aqui. Totalmente. Conseguir desbloquear todas as armas. E também conseguir... Desbloquear todos os índices e tudo. Muita gente vai também perguntar sobre a outra série. A série que eu estava fazendo no Minas e Plus. A primeira atualização, no caso, né? Como essa aqui é a segunda. Eu ainda estou pensando o que eu vou fazer lá. Mas eu creio que aquela série lá eu irei parar. Mas eu ainda não tenho certeza. Mas... É... Tudo indica que aquela série lá eu vou parar. Porque... Já está sem objetivo naquela série. E aqui tem objetivos novos. Tem novos personagens. E tudo mais. Então... Aqui está se iniciando uma nova série. E... Que vai ser bem mais interessante do que a gente continuar no outro lá, né? Ó... Pra galera que está perguntando se os glitz ainda funcionam. Funcionam sim. Inclusive funciona com a cola Epox aqui. Ela funciona como se fosse... Uma fita adesiva. Que é basicamente você arrasta a primeira roupa daqui. Depois você pega a cola ou a fita. Arrasta pro local e depois troca aqui. O glitz funciona ainda normalmente. Pra galera que quer saber. Então... É só você prestar atenção na ordem. Que vai fazer. E ele funciona... De maneira tranquila. A gente deu a sorte aqui de encontrar uma calça de caçador. Que já vai... Dar uma vantagem muito boa a gente. Já consertei aqui nossa mochila. Vou consertar aqui também... Essa jaqueta. Que ela vai... Dar bastante de calor. E é isso. Acho que não está faltando mais nada. Vou pegar nossa granada. Vamos lá. Acho que eu já passei aqui no posto. Acho que não tem nada aqui. Bora continuar avançando rumo à direita do mapa aqui. Pra gente contar o barco o mais rápido possível. E já meter o pé dessa ilha. A gente está com o loot muito bom pra primeira ilha. Tem gente que gosta de permanecer muito tempo na primeira ilha. Mas eu nunca recomendo fazer isso. Só se você quiser mesmo explorar tudo com muito cuidado. Tem gente que tenta sair com o loot militar daqui. Mas... O recomendado é... Consegue alguma coisa. Comida, água. Que é o foco principal. E já mete o pé. Consegue a... A tora de madeira, né? Que você precisa pra poder atravessar. E... Já mete o pé que é muito... Muito, muito melhor na segunda ilha. Tem chance de ter o loot militar melhor. Sobreviventes, missões, tudo mais. E... Por que eu quero iniciar uma nova série aqui nesse novo milha-e-zi? Porque agora tem a possibilidade de você... Avançar infinitamente nas ilhas. Ou seja, ilhas totalmente novas. E dá pra série da gente ter um... Como é que eu posso dizer? Uma amplitude maior. A gente consegue explorar muito mais. Ilhas totalmente novas. Diferente. E você não fica limitado na quinta ilha. Porque antigamente a gente só podia avançar até a quinta ilha. E depois parava ali. Tinha que montar uma base. E acabou. Agora você pode avançar. Infinitamente nas ilhas. Ser ilhas novas. E isso também abre uma oportunidade de você conseguir encontrar todos os pontos secretos do jogo. Você pode ir passando de ilha em ilha. Enquanto você não encontrar, você vai avançando até você conseguir encontrar todos. Pode ser que mais na frente eu faça isso. Mas ainda não é um plano... É... Principal fazer isso, né? Eu tenho que matar esse... Esse Quemer aqui. Senão ele vai ficar enchendo só. Pronto. Vou usar uma dessas pedras de amoló aqui. Meu machado. Eu creio que o... O glitch também de... Creio não. Eu tenho certeza que o glitch de... Atravessar a ilha... Glitch não. Bug na verdade, né? Que quando você atravessava a ilha você perdia arma branca. Não acontece mais. Então... A gente vai conseguir atravessar ainda com o nosso machado de forma tranquila. Ó. Primeira habilidade. Recomendo por... Resistência à fome. As quatro primeiras... É... Chance de colocar habilidade. Vocês colocam... Resistência à fome e resistência à sede. Dois. Isso vai poupar... Estresse por... Não ter comido água. É o que mais incomoda aqui. Na minha opinião. Recomendo você seguir essa dica. É uma dica muito boa. Foca o primeiro em... Na habilidade de resistência à fome e resistência à sede. Logo após você coloca... Lar doce lá. Que aumenta o calor em dentro de edifícios. E depois velocidade. Um e dois. Depois outras habilidades. Você vai colocando com o tempo. De acordo com sua situação. Na sobrevivência, né? Vamos lá. Eu não sei que tamanho está ficando esse vídeo. Pode ser que esse vídeo esteja ficando um pouquinho grande. Mas... Vocês curtem bastante o vídeo grande aqui no canal. Tem bastante tempo também sem vídeo. Então um vídeo um pouquinho maior vai ser interessante para vocês. Caso vocês não estejam gostando dos vídeos um pouco maiores. Vocês digitam nos comentários. Que aí eu vou... Vou saber. Vou poder passar um... Um conteúdo de acordo com o que vocês querem. Ó. Olha só o que a gente acabou encontrando aqui. Um machado em chamas 100%. Isso aqui vai ser bom demais. Muito, muito, muito bom mesmo. Por conta do dano dele para poder brigar aqui. Com zumbis, sobreviventes e tudo mais. E também por conta da durabilidade dele. Ele é um machado muito melhor do que a machadinha. Ó. Sinalizador. Ali tem papel. Ó. Ó. Tem um squimmer ali em cima. Mas daqui a pouco ele vai começar a fazer barulho. Sementes. Ali tem um pé de cabra. Uma dessas squimmer logo. Já foi. Ah, que droga. Vou ter que fugir. Vou passar um curativo aqui. Eu preciso encontrar água rápido. Senão eu vou acabar morrendo. Acho que está no estado crítico aqui. Preciso muito de água. Eu vou ser obrigado a subir aqui. Eu queria chegar logo na borda do mapa. Para procurar o barco. Mas. Isso não está viável agora. Eu vou ter que. Encontrar alguma outra cidade aqui. Tomar o máximo de cuidado possível. Uma coisa que eu torço muito para que aconteça. É para que o Mini Days of Plus tenha novas atualizações. Esse mod tenha novas atualizações. Eu espero muito que esse não seja a última. E que nas próximas atualizações venha um modo Stealth. Ah não, Lobo. Não, 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 não. Eu vou ter que matar ele por causa dessas frutas aqui. Isso aqui vai me dar um pouquinho de ajuda. Já deu uma recuperadinha. Mas eu preciso de... Eita. Ainda tem esse pântano maldito aqui. Nem para ter um arrabusto de Blackberry. Olha. Acabei de falar. Achei. Vamos pegar aqui. Ainda não é o suficiente. Preciso encontrar uma cidade. Preciso tomar cuidado para não morrer aqui entrando. Estou com pouquíssima vida. Qualquer ataque que eu tomar aqui pode ser fatal. Olha. Consegui achar um Whisky aqui. Ainda não vai ser o suficiente. Mas já vai dar para alguma coisa. Tem esse pimentão aqui. Que já dá para comer também. Agora o desafio vai ser... Ah, não. Não, 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 não. Acho que os lobos estão tretando com os zumbis. Acho que dá para entrar aqui. Droga. Caramba, para a sala curativa. Eu estou por um triste de morrer aqui. É. Tropa, se eu acabar morrendo aqui. Eu vou iniciar outra sobrevivência jogando em off. E eu vou estar encerrando esse vídeo por aqui. E eu vou jogando em offline. E eu vou fazendo alguns vídeos para você. Para mostrar como é que está a minha situação aqui. Até eu conseguir desbloquear o cartão, né. Que é o Inter que a gente precisa aqui. Mas vamos confiar no nosso potencial aqui. E ver se a gente consegue sobreviver. Por mais que seja muito difícil, né. Qualquer ataque, por mais que seja bem, 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 bem fraco. Eu iria morrer. Vamos confiar aqui, né. Nas nossas habilidades. Eu preciso achar uma cidade que tenha uma bomba d'água. Isso iria literalmente me salvar agora. O problema é que quando a gente está procurando muito por água aqui no meio do vizinho, a gente nunca acha. Aí eu preciso de bebida e encontro comida. Eu preciso de comida e encontro bebida. Nunca o que a gente precisa, né. Opa. O lugar que eu não posso passar é aqui. Ah, não, velho. Eu tenho um Screamer aqui. Opa, consegui. Ainda bem que eu consegui matar esse Screamer antes de deixar a matação dos outros. Deixa eu dar para entrar aqui sem esses zumbis não perceber. Mais um feijão enlatado. Mas eu preciso de... De alguma bebida. Tem essa arma aqui que... Eu tenho munições para ela. Isso já vai me ajudar a não morrer. Olha, essa arma aqui já vai quebrar um galho muito grande. Aqui não vai ter nenhuma bebida. Isso eu tenho certeza, mas... Sempre bom dar uma olhada para ver se eu não estou deixando passar nada interessante, né. Ah, não. Baking enlatado. Eu estou precisando de bebida. Nem os zumbis estão dropando. Opa. Esse aqui eu quero. Eu acho que dá para a gente reverter esse caso aqui. A gente está com a vida muito, muito, muito baixa. Mas dá, né. A gente já conseguiu sobreviver de expansões bem piores. Para quem acompanha o canal aí há bastante tempo sabe que em lives eu já passei altos perrengues. E já consegui me livrar. Então dá, né. Possibilidade de a gente sair vivo, sair de boa. Tem. Bora lá. Tem bastante porta-malas aqui no caminho, mas nenhum deles tem o que eu quero. Ah, essa fita aqui. Opa. Minha mira grudou em alguma coisa aqui em cima. Olha, um sobrevivente amigado. Olha, encontrei uma bebida. Isso aqui já vai ser bom. Olha, já vai dar para recuperar um pouquinho. Isso aqui já vai ser ótimo. Ele quer uma gasolina em troca de 30 munições de calibre 12. Essa é uma troca que para mim não vale nem um pouco a pena. Então eu vou só recusar e seguir meu caminho. Nossa, recuperou bem pouquinho, bem pouquinho mesmo. Ainda preciso encontrar mais alguma bebida aqui que já vai dar para quebrar um galho. Olha, outra cidade eu tenho três munições. Tem que entrar aqui com cautela. Opa, isso aqui que eu quero. Acho que agora é basicamente esperar recuperar aqui agora. Eu já dei uma passada interessante aqui pelo mapa. A gente já tem o que a gente precisa para avançar para a próxima ilha. Então é isso, eu vou estar encerrando esse vídeo por aqui. Basicamente esse vídeo foi para anunciar o início dessa nova jornada aqui no MiniDZ. Anunciar a volta do grupo do WhatsApp. Eu irei abrir o grupo do WhatsApp. O link vai estar na descrição. Na descrição também vai estar o link do servidor do Discord. Entrem tanto no grupo do WhatsApp, tanto no servidor do Discord. Lá vocês podem falar comigo, tirar dúvidas, conversar com a galera, jogar em call e tudo mais. E sobre o grupo do WhatsApp, lembrem que o grupo link estará funcionando por pouco tempo. Então assim que vocês verem esse comunicado aqui de que o grupo já está aberto, clique logo e entre o mais rápido possível. Porque o grupo, o link, eu irei redefinir ele. Eu irei fechar novamente. Então a oportunidade para quem tem vontade de entrar no grupo entrar é agora. Então é isso aí galera, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Espero que tenham gostado desse novo início. Dessa nova sobrevivência da gente aí. Em breve terá bastante conteúdo. Eu pretendo voltar com as lives em um futuro próximo. E é isso. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Valeu, falou é nóis. E fui!